A advogada de profissão, nosso convidado deste Boletim do Autarca, é natural da guarda e tem 45 anos. Estuda o Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e frequenta o mestrado em gestão autárquica. É presidente da Associação de Municípios do Douro Superior, presidente da Associação de Municípios do Baixo Sabor, membro do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Municípios Portugueses e presidente do Conselho de Juridição dos Autarcas Social-Democratas. Nuno Gonçalves é o presidente da Câmara Municipal de Toro de Moncorvo e está connosco para fazer um balanço deste seu primeiro mandato. Sr. Presidente, foi difícil chegar até aqui? Chegar até aqui é sempre difícil. E é difícil em termos pessoais, como é óbvio. Mas tiramos sempre o benefício daquilo que têm estas funções e, desde logo, o benefício do contacto com o público e conseguirmos, de alguma forma, nesse contacto com os munícipes, resolver questões que, de outra forma, não seriam possíveis. Portanto, o que eu digo é que é sempre difícil estar nestas situações, mas é gratificante. Toro de Moncorvo é um concelho repleto de potencial. É importante promover este território? É extremamente importante promover este território. Aliás, eu costumo dizer que, quando dizem que Toro de Moncorvo é um município de baixa densidade, com a designação com a qual eu não concordo, eu prefiro dizer que Toro de Moncorvo é um município de alta intensidade. Ideia de alta intensidade, desde logo, pela sua história. Não nos podemos esquecer que estamos aqui no que poderá ser representado no início da parte medieval da vila, por cima do seu castelo medieval. E estamos também com a nossa parte atrás, que é correspondente à parte renascentista deste município. Mas também não nos podemos esquecer de toda a potencialidade que tem, nomeadamente a potencialidade agrícola, a potencialidade turística, como é óbvio. Não nos podemos esquecer também que Moncorvo tem uma pequena parte na zona protegida pela Unesco do Alto Douro Vinheteiro. E estamos também aqui numa zona da chamada Zona Nobre do Vinho do Porto. Portanto, temos todas as potencialidades para crescer e todas as potencialidades para darmos a conhecer essas mesmas potencialidades do município. E é isso que a autarquia tenta promover e que promove desta forma mais cultura, mais turismo e também uma maior proximidade com as pessoas. Relativamente ao turismo que está a abordar, 365 dias à sua espera, o slogan aqui de Moncorvo, é importante essa promoção económica também através do turismo. Quem visita a Moncorvo, o que é que pode conhecer? Primeiro, os 365 dias é para dizer que agentes de Torre de Moncorvo estão de braços abertos para receber todos aqueles que nos queiram visitar. E também para referir que, para além de toda a monumentalidade histórica em que podemos ver atrás de nós a Igreja Matriz de Torre de Moncorvo, estamos somente perante o maior templo cristão da região de Trás-os-Montes, podem também apreciar, desde logo a nível gastronómico, as célebres amêndoas cobertas de Torre de Moncorvo, amêndoas cobertas que passaram por um processo de certificação e são hoje um produto de origem específica, uma IGP. Também temos o célebre borrego terrincho, que é também de Torre de Moncorvo, as migas e o peixe do rio e depois todos os eventos que se fazem à volta dessas tradições gastronómicas, seja da amêndoa, com a amendoeira em flor, seja o certame que é o festival das migas e do peixe do rio, seja o fim de semana dedicado ao borrego terrincho. E depois temos uma panóplia daquilo que hoje importa dar a conhecer. Os percursos pedestres por todo o concelho de Torre de Moncorvo, a ecopista e também toda a presença que tivemos aqui histórica, nomeadamente com o castelo, que acabou de ser financiado agora para fazermos um museu do castelo e que foi aprovado neste novo quadro comunitário. Temos também toda a Igreja da Misericórdia, onde está a funcionar o Museu de Arte Sacra, que é em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, a Casa da Roda, que é importantíssimo, porque vemos como é que os rodeiros recebiam as crianças que eram ali deixadas ao seu cuidado, a Igreja Matriz, como já referi, o Museu de Ferro único no país e que contempla também toda a história de Torre de Moncorvo e das suas minas de ferro. E também não nos podemos esquecer que estamos no centro do Douro Superior e, portanto, temos um museu que é o Museu da Fotografia do Douro Superior que abrange não só o Conselho de Torre de Moncorvo, mas também o Conselho de Vila Nova de Fascoa, sendo que a Associação de Municípios, abrange também Mugador, Freixo Espada Cinta e Miranda do Douro. Portanto, visitar Torre de Moncorvo é ter a certeza que tem muitos e bons espaços históricos para visitar, muitos e bons espaços ao ar livre. Destaco também ao ar livre, porque não o fiz, que temos dois observatórios de aves em plena Serra do Roburedo que podem também ser utilizados por todos os amantes que queiram ver as aves no seu próprio habitat e que também é uma mais-valia para este território. Portanto, vir a Torre de Moncorvo é ter a certeza que tem o tempo esgotado, porque pode estar não um dia, porque é pouco, dois, três ou mais, porque se sabe aproveitar e os moncorvenses sabem receber. Já que fala nas gentes aqui da terra, falamos também já do turismo, mas também é preciso criar atividades para quem cá vive, certo? Sim. Tem essa preocupação? É essa preocupação. Nós temos aqui um slogan, Moncorvo é mais. E Moncorvo é mais, é mais social, é mais cultural. E isso é o que nós queremos dar a quem habita aqui no concelho. Eu vou dar-lhe pequenos exemplos. Temos uma escola, que é a Escola Municipal Sabor Artes, que tem desde, pode estudar violino, viola, acordeão, piano, pode ter dança de balé, dança clássica, tango argentino, ou seja, tem uma panóplia que abrange desde os três, como eu costumo dizer, aos três anos, até aos 90 anos, ou mais, se assim o entenderem, a preços extremamente competitivos, que é impossível à nossa volta ter esses preços, e muito menos nas grandes cidades. Mas também tem uma série de infraestruturas que lhe permite, quer de verão, quer de inverno, ter a possibilidade de praticar desportos. Lembro, por exemplo, hidroginástica sénior, hidroginástica infantil, natação, natação de competição para os equipamentos de verão e de inverno, sejam as piscinas cobertas, sejam as descobertas. Temos depois uma parceria com o Futebol Clube do Porto, a Dragon Force, que faz com que as escolas de futebol sejam também uma realidade no Nordeste Transmontano, e em particular em Torre do Moncoro. O que permite que quem queira não só usufruir do desporto por gostar de o fazer por ele próprio, possa também estar numa escola. E depois temos uma série de valências que podem ser utilizadas pelas pessoas diariamente. É o caso da Ecopista, da Ecopista do Sabor, é o caso dos percursos pedestres, nomeadamente da Serra do Roburedo, e esperamos potenciar também o que é o grande lago que foi criado com a barragem do Sabor. Mas esse é um projeto para o futuro, que podemos falar ao longo da entrevista. Exato. Desde o início do seu mandato, conseguiu retirar o município do excesso de endividamento em que se encontrava, trazendo ao município alguma independência financeira. Sim. E esse foi um dos polos fulcrais deste mandato. Foi conseguir que aquela folha que nos era transmitida trimestralmente pela Degal, e onde vinha uma série de números a vermelho, pudesse hoje ser um município que, estando não desafogado, vive de uma forma independente. Eu quero, com isto, dizer que neste momento já temos uma verba que poderemos alocar a investimento, o que era impossível, dado os compromissos de médio e longo prazo que tinham sido assumidos, e que o município, obviamente, está a cumprir, este executivo está a cumprir, fazendo mais com menos. O que quer dizer que tem sido uma gestão cuidada, uma gestão rigorosa, pensando sempre que aqueles que estão aqui, ou aqueles que pretendem vir para aqui, não podem, de alguma forma, hipotecar o futuro daqueles que estão cá, e daqueles que pretendem vir para cá. Quer isto dizer que, hoje, os políticos, hoje, as pessoas com responsabilidades nas autarquias, têm que pensar no futuro das suas populações, sem os hipotecar. E esse futuro é aquilo que este executivo quer garantir para todos, com esta gestão cuidada, mas tendo em conta sempre ser mais social, ter mais cultura, mas, ao mesmo tempo, ter financeiramente as contas em ordem e em dia. Apesar dessas dificuldades, nunca colocaram aos munícipes taxas no máximo? Como sabe, nós estamos com um plano de saneamento financeiro, mas tentámos sempre que não ir ao encontro das políticas fiscais que previam que os municípios, em saneamento financeiro, teriam que alocar o máximo das taxas de impostos, mas conseguir sempre, uma vez que também éramos obrigados a tê-los, como é óbvio, nesse princípio de saneamento financeiro, nem nesse plano, tentar sempre que estivessem situados no meio, ou seja, que não era residual, mas também não era no máximo. E, dessa forma, tem-se conseguido suportar a dívida sem fazer com que os munícipes tenham mais encargos por conta dessa dívida. Falou há bocado no projeto para o futuro ali para o lago, tem o Parque Verde e o Pavilhão Multiusos, são duas grandes obras aqui para o futuro. Sim, nós temos aqui três grandes obras. O Parque Verde da Quinta da Judite, que irá por, irá reabilitar, porque esse é o grande projeto deste executivo para este quadro comunitário, é reabilitar o edificado e reabilitar as zonas urbanas. E, portanto, teremos aqui o Parque Verde, que irá dar um novo relevo a uma parte da vila, criando esse Parque Verde, esse Parque de Lazer, mas que também terá percursos medicalizados, porque não podemos esquecer que estamos numa zona em que há uma grande porcentagem de pessoas com mais de 65 anos e que temos que pensar nelas, que não podem ir para ginásios, que não podem ir para algumas valências, mas que podem passear calmamente no seu ritmo e saber que ritmo é que podem ter nesse percurso. E, por isso, a aposta dessas pistas medicalizadas nesse Parque Verde vai, penso eu, revolucionar a forma como as pessoas praticam o seu desporto de lazer. Depois, a concretização deste Museu do Castelo, que vai ser o término de muitos e muitos anos deste buraco a céu aberto e que esperamos concretizar, uma vez que tivemos a aprovação da candidatura durante este verão. Esse vai ser um grande polo que queremos fazer, um polo cultural e de museus aqui na zona histórica. E depois, um sonho para além dos grandes lagos, que possa e permita ter um conjunto de valências que sejam facilmente identificadas nos quatro municípios que pertencem ao Baixo Sabor, nomeadamente Moncorvo, Mugadouro, Macedo Cavaleiros e Alfândega da Fé, ou seja, um conjunto de valências que qualquer um que nos venha visitar saiba que pode utilizar, nomeadamente os pescursos pedestres, as marinas, os hotéis e que declaradamente diga estamos no Baixo Sabor. E isso é importante. E depois, o pavilhão. O pavilhão é importante porque Moncorvo tem uma carência nesse aspecto. Como o vamos conseguir e quando o vamos conseguir ainda não sabemos, mas é um sonho que tem um projeto e que, portanto, logo que seja possível poderemos concretizar esse sonho para que modalidades indoor tenham essa valência pronta para ser utilizada. São investimentos muito altos também? Sim, são investimentos de milhões de euros. Há um aproveitamento também da possibilidade do Portugal 2020 também para estes investimentos? Estes investimentos que lhe acabei de dizer à exceção do Portugal, à exceção do pavilhão, são investimentos que só serão possíveis com o Portugal 2020. de outra forma não será possível. Aliás, eu há bocadinho estava a conversar consigo sobre o tempo que temos agora neste mês devido ao orçamento e a fazermos o orçamento e Torre de Moncorvo vai primar para que os investimentos sejam na sua grande maioria para não dizer na sua totalidade investimentos onde se possa buscar apoio ao Portugal 2020. De outra forma, estes municípios que não têm grandes rendas e não têm muita população têm sempre grande dificuldade em conseguir ter receitas. Dessa forma, esperamos que o Portugal 2020 seja uma solução e ainda espero também que o parque eólico seja definitivamente decidido a favor do município de Torre de Moncorvo que nos vai permitir arrecadar receitas que não podemos menosprezar para conseguirmos dar aos munícipes aquilo que eles pretendem muitas vezes que é o seu bem-estar e uma renda social que no fundo permitiria alocarmos algum desse investimento às famílias mais desprotegidas e menos favorecidas. Relativamente à ação social é uma das apostas do município e são várias as medidas que têm com protocolos que a autarquia tem vindo a realizar. Pode-nos falar de algumas dessas medidas? Temos vários protocolos desde logo o 112 social que foi uma das medidas implementadas logo no início do mandato e que tem a ver com as pequenas reparações. Nós temos um conselho que é grande tem uma área de 554 quilómetros quadrados e com populações muito dispersas. A ideia será de alguma forma que pessoas que estão nas suas aldeias e que não têm possibilidade de fazer pequenas reparações como a mudança de uma lâmpada de uma torneira possam ter uma retaguarda que lhe permitisse e portanto foi criar uma equipa multidisciplinar que com uma carrinha consegue percorrer as freguesias e dar de alguma forma a solução para essas solicitações. Temos também o Banco dos Bens Doados temos uma situação que é para nós muito gratificante que estamos agora a iniciar a teleassistência. Isto é extremamente importante porque permite que uma pessoa que esteja isolada ou que uma pessoa que vive sozinha mais dentro do aglomerado populacional de uma das freguesias ou na sede do concelho mas que por algum motivo está sozinha em casa com um simples toque no seu relógio pode ter logo alguém que lhe responda diretamente. Temos o protocolo cool triplo que permite também dar resposta a uma série de carências e apelando ao civismo dos munícipes podendo depor em determinados sítios escalonados pelo triplo os bens de que já não necessita mas que são essenciais para outros uns que podem ser reciclados e outros que podem de alguma forma ser usados para novos produtos. O Banco dos Bens Doados que têm sido e aqui quero dar um forte aplauso às senhoras que a título voluntário 100% voluntário todos os dias estão no Banco dos Bens Doados e que permitem ter sempre uma palavra simpática de acolhimento para aqueles que os procuram e que de alguma forma não podendo adquirir os bens que necessitam são sempre essas pessoas que com um sorriso na cara lhe dão depois o que eles necessitam. Depois o Banco de Alimentos para as famílias carenciadas em que conseguimos fazer face não como gostaríamos como é óbvio mas com o que nos é permitido e que de alguma forma atenua o sofrimento daqueles que mais precisam e que tem sido uma forte aposta também à alimentação. e depois toda uma panóplia de situações que desde os livros gratuitos até aos espaços escolares até à necessidade de muitas crianças com necessidades educativas especiais serem transportados para determinadas instituições até por exemplo ao transporte de doentes que de alguma forma num protocolo com os bombeiros voluntários conseguimos fazer com que pessoas com carências e com necessidades sejam transportadas para hospitais e que centrais não tenham que ter esse custo ou que não sigam para essas consultas de hospitais centrais por não terem a possibilidade de o fazer o município está nessa retaguarda é aí que tem que estar e é essa forma que faz com que possamos dizer que Moncorvo é mais social pessoas com problemas oncológicos que possam estar e ir ao hospital central de Vila Real a consultas de oncologia a tratamentos a internamentos tudo isto o município está preocupado e quer dar soluções e quer estar presente com aqueles que não têm possibilidade de ter muitas vezes uma palavra amiga ou uma palavra de apoio e essa palavra amiga e essa palavra de apoio vem do município de Toro de Moncorvo e portanto é essa possibilidade que temos de dar a quem precisa e são essas valências que queremos criar para ser possível dizer que é bom viver em Toro de Moncorvo porque há sempre uma palavra e de conforto para termos com os mais necessitados Relativamente à amêndoa é um dos produtos mais importantes aqui do Conselho a autarquia também dá essa importância esse produto acredita que é importante e fulcral apostar no setor primário O setor primário nestas zonas onde nós vivemos é fulcral desde logo pelo número de pessoas que se dedica ainda ao setor primário e que faz a sua vida pelo setor primário segundo pelas excelentes características que nós temos e terceiro porque esses produtos que saem do setor primário podem ser transformados e são um mais-valia para produtos que nós queremos vender e colocar no exterior e nos grandes centros dou-lhe o exemplo da amêndoa coberta de Toro de Moncorvo a amêndoa coberta de Toro de Moncorvo é hoje uma IGP só pode sair como amêndoa coberta de Moncorvo tem as suas características específicas e tem a sua rotulagem específica e é um produto conhecido a nível nacional o azeite de Toro de Moncorvo e também o vinho ou seja temos aqui estamos numa zona que nos permite dizer que temos produtos de primeira qualidade eu salientei estes três o vinho o azeite e a amêndoa mas posso salientar também o queijo terrincho o borrego terrincho que são iguarias e especialidades do nosso património gastronómico de Toro de Moncorvo portanto o que temos aqui é que apostar é que apoiar e de alguma forma fazer aquilo que é difícil que é dar a conhecer se for falar com um produtor ele não tem problemas em lhe dizer eu sou produtor de amêndoa até porque estamos no concelho no maior produtor de amêndoa a nível nacional se for falar ele não tem problemas em produzir tem muitas vezes problemas em escoar e é aí que o município tem que estar seja em certames internacionais seja em feiras nacionais ou internacionais para promover esses produtos e ao mesmo tempo promover o próprio produtor a estar nesses certames e nessas feiras e é isso que o município de Toro de Moncorvo tem tentado fazer de uma forma muito simples mas que eu penso que é a forma certa de o fazer que é ir a feiras ir a certames nacionais e internacionais alugar um espaço e depois promover a ida dos próprios produtores para eles promoverem o seu próprio produto porque ninguém é melhor para promover o produto do que aquele que o produz e portanto o concelho de Toro de Moncorvo e este executivo tem feito muito nessa base de promover os produtores e o produto não é um produtor ou um produto são todos os produtores e todos os produtos daqueles que queiram ir salientando obviamente a amêndoa o azeite o vinho aproveitando a beixa festa medieval esses duas festas também servem para essa promoção do produto mas aqui e no concelho também para quem visita voltamos a essa parte e com uma viragem de conceito hoje a feira medieval está no panorama nacional e internacional temos muitos visitantes de Espanha de França e muitos de ingleses que sabem que naquele período há a feira medieval em Toro de Moncorvo e portanto a partir daí temos é um ponto de viragem a feira de artesanato ficou na feira medieval porque tem a ver com a feira medieval mas ao contrário do que se fazia hoje Toro de Moncorvo não precisa de pagar a artesãos para virem expor são eles que se inscrevem para vir a expor muitas vezes de um ano para o outro e esta é uma viragem de paradigma não é necessário pagar para ter é necessário ter qualidade para ter e isso conseguiu-se através de uma grande organização que foi a feira medieval feira medieval feira de artesanato e também dos produtos tradicionais da Toro de Moncorvo tudo isto foi a forma que encontramos de dar a Moncorvo um evento que estivesse no panorama nacional internacional e conseguimos isso com a feira medieval por uma razão simples pela também pela qualidade de monumentos que temos e pela própria beleza da vila o festival das migas e do peixe é dar a conhecer também a última aldeia pescatória do distrito de Bragança ainda hoje temos 5 ou 6 barcos rebelos que diariamente saem para a faina do peixe do rio temos também alguns restaurantes que se dedicam quase exclusivamente a esses produtos naturais e a esse tipo de gastronomia ao peixe do rio e às migas e portanto esse festival permite que quem vem de fora conheça os produtos que nós temos cá o mesmo se passa com o fim de semana do Borrego Terrincho o Borrego Terrincho é originário de Toro de Moncorvo o Borrego Terrincho é um produto de primeira qualidade a nível nacional portanto Toro de Moncorvo tinha que estar associado a esse produto e a esse nome fazemos justo aquilo que temos de melhor aproveitando também essa parte no seu mandato tem apoiado as freguesias bem como apostado também na recolificação urbana fala-nos da importância dessa intervenção nós entendemos que por muito importante que a sede o Conselho seja e é temos também que ver que o Conselho é feito pelas suas freguesias e portanto temos que olhar para elas de uma forma dinâmica e temos que olhar para elas de uma forma que sejam requalificadas ao presente mas com vista ao futuro e portanto este executivo o que tem feito é juntamente com as freguesias e tenho a dizer-lhe que todas as freguesias mas todas têm entrado e participado nas iniciativas que este executivo lança e por isso são uma mais-valia eu dou-lhe o exemplo Toro de Moncorvo é conhecido na época de Natal por ter diversos presépios espalhados pela vida ora esses presépios são feitos pelas freguesias que vêm expor o seu trabalho à sede do concelho e com isso permite-nos também esta interligação cultural mas permite-nos de outra forma fazer o que foi também uma viragem de paradigma para lhe dar a conhecer como hoje trabalhamos com as freguesias limpezas de estradas e de caminhos em que eram sempre adjudicadas a uma empresa uma empresa normalmente de fora do concelho que limpava recebia o seu dinheiro e ia embora não temos nada a criticar a isso mas conseguimos outra forma que foi fazer acordos de execução com as freguesias sendo elas a fazer esse trabalho o dinheiro fica no concelho de Toro de Moncorvo e são criados postos de trabalho para fazer essas ações ou seja virámos-nos para dentro naquilo que é possível e damos a conhecer o melhor para o exterior e portanto é este apoio que se dá às freguesias também mas não um apoio cego mas um apoio que tem como contra capa se assim se pode dizer o trabalho que elas próprias prestam em prol de algo que é uno por muito que alguns o queiram dividir que é o concelho mas também foram realizadas várias obras pelas freguesias claramente as obras têm que ser sempre feitas aliás os senhores presidentes de junta têm sempre muita vontade de fazer obras nas suas freguesias e portanto desde requalificação de monumentos até novas infraestruturas novos caminhos novas e modernas instalações para serem usadas pelos munícipes novas aberturas de caminhos tudo isso é feito com as juntas de freguesia como é óbvio e são essas obras que os seus presidentes de junta elencam e entendem que são as mais importantes se bem que eu como lhe digo temos que pensar o concelho como o único e Moncorvo nisso tem um projeto um projeto que orça mais de 2 milhões de euros que é acabar definitivamente com fossas e com todos o problema que temos tido com o saneamento principalmente em termos de fossas nós gostávamos de acabar e isso tem sido também uma participação com as juntas de freguesia ou seja um investimento muito largo e no qual obviamente estamos à espera também do Portugal 2020 através do PLC Euro Aproveitando a parte ambiental digamos assim as minas de ferro de Moncorvo tem sido ao longo dos anos uma temática com pouco desenvolvimento mas já atualmente já temos outra situação As minas de ferro de Torre de Moncorvo a concretizar se esse projeto será uma mais-valia não só para concelho como para todo o distrito e uma mais-valia a nível nacional Será o retomar de um setor que há muito foi abandonado um setor que é primordial e que eu espero que seja uma realidade neste momento está numa fase de decisão e portanto não gostaria muito de me alongar mas o que seria ótimo em termos desse projeto é que permitiria criação de emprego permitiria que quadros competentes estivessem radicados no interior e em torno de Moncorvo e seria também uma resposta em termos ideológicos que quer por parte do poder central quer por parte do promotor do investimento que não basta olhar para trás dos montes e dizer que é uma zona de baixa densidade onde se dão alguns benefícios fiscais mas seria um fator importantíssimo para dizer contamos convosco porque vamos fazer aí uma aposta que será decisiva quer para o Conselho quer para o Distrito quer para potenciar o país e por isso mesmo o município juntamente com o IPB e com diversas empresas do setor extrativo fizemos um protocolo para criar pela primeira vez em torno de Moncorvo que o ensino superior estivesse aqui presente num curso de mineralogia e isso é importante porque não tivemos à espera que a abertura das minas fosse uma realidade mas demos aos jovens do Conselho de Torno de Moncorvo e a todos aqueles que quiseram inscrever-se a possibilidade de estarem preparados para uma abertura isto é pensar o Conselho e pensar o Conselho não só para o presente mas para o futuro Falando também nesse aspecto qual é o balanço que faz do seu mandato até agora? Eu espero que e vou já dar-lhe outra resposta eu espero que daqui a um ano aproximadamente uma vez que me vou apresentar novamente às eleições as pessoas e os moncorventes reconheçam que todo o trabalho que foi feito foi em prol do Conselho em prol das pessoas e que apesar das grandes dificuldades apesar de estarmos a lidar com uma dívida gigantesca que vai sendo diminuída fizemos aquilo que foi possível para o bem-estar das pessoas e era isso o maior reconhecimento que eu gostaria de ter é que o que fizemos foi em prol dos moncorventes e portanto a partir desse momento sentimos-nos gratos quando olhamos à nossa volta e vemos que as pessoas também percebem isso desde logo todo o esforço que fizemos para aqueles que menos tinham pudessem ficar melhor e para aqueles que num ano difícil como foi os anos pós-prec em que as habitações sociais eram ocupadas quando 40 anos não houve um único trabalho que se fez na habitação social foi este executivo que meteu mãos à obra para poder fazer a reabilitação do bairro social de Toro de Moncorvo Muito obrigado Sr. Presidente e chega assim ao fim mais um Boletim do Autarca com Nuno Gonçalves Presidente da Câmara Municipal de Toro de Moncorvo a fazer um balanço do seu mandato Volte connosco no próximo programa onde estaremos à conversa com um novo convidado do seu mandato